Tchau, Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A moto está fofa, menino. Meu Deus. Estou pensando no caralho, né? Estou pensando no caralho. Vamos ver. Vamos usar os palmas. Não fica batendo na mão. Não fica batendo na mão. Vai batendo em peda. Agora me dá rodiga. E aí, grau. E aí, grau. E aí, o cara vem com a chica. Com 3 metros. E aí Tá na boca por um lado Então tô vendo o velho Mas só ficou lá pra trás, né Vai, caralho, caralho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.